É no deserto que nós aprendemos, deserto é tempo de dificuldade, é tempo em que as coisas não são fáceis para nós, é tempo de dores, é tempo em que muitos desistem, esse período de deserto é um período em que nós vamos conhecer aquele que nos chamou. Ele trabalha primeiro no nosso caráter, porque Ele está interessado em cada um de nós, Ele está interessado em você, não é o que você faz que é importante para Ele, mas é o que você é com Ele. Ele está interessado em você, Ele está interessado em você, Ele está interessado em você,